Nunca mirei nessas cruz, bro, sempre me mantive lúcido Drogas não me fazem alucinar, a fita que eu vivo entre luz e shows A vida que eu vivo entre plus e plus, joguei mais que o Jordan no buz e pá E eles me querem de use, ô, no botão da boca apertando a cá Eu botei quem duvida no buz E pô, estamos felizes pra caralho, mano Ontem não consegui fazer live, galera De coração mesmo É... A parada do coalho, eu tinha acabado de ver o vídeo, mano E fiquei chocado, chorei pra caralho E, mano, fiquei muito emotivo E não tinha vibe pra fazer o quarto round de ontem, mano Então, a entrevista com o Mamute Pra falar do Nacional Vai ser quarta-feira que vem Tá joia? Então, gente, só pra vocês saberem Ontem não teve quarto round E graças a Deus, hoje acordamos com a notícia De que o Qualy tá super bem, mano Tá se recuperando Fez uma cirurgia hoje, parece que deu tudo certo E, pô, ele tem show amanhã Tá ligado, mano? E o cara tá pronto pro show, mano Eu vi muita gente Criticando, falando merda pra caralho Tá ligado? Falando que o moleque tava drogado Ô Se enxerga, tá ligado, mano? Você que tem esse tipo de pensamento, mano Se enxerga Se coloca no lugar das pessoas O cara é pai de família Tá ligado, mano? O cara tem duas filhas e uma mulher lá, mano Que socorreram ele Graças a Deus elas estavam lá Imagina se não tivesse Ainda mais, mano Se fica com esse tipo de pensamento, mano Então E é isso, galera Eu só quero que vocês tenham paz no coração E parem de Perseguir as pessoas Eu falo vocês, mano Tipo, não é vocês Especificamente Que não fazem parte disso E sim o público, sabe, mano? A gente fica numa revolta, mano Nas artistas A gente tá exposto A tanta coisa, velho A gente tem que tomar tanto cuidado, mano E parece que quando a gente tá num momento Ali Tranquilo Pode acontecer uma coisa Que, pô As pessoas vão te julgar do mesmo jeito Tá ligado? Uma situação mó crítica Então, velho Me desculpe aí, mano Por ontem Hoje eu tô bem Graças a Deus Fiz uma live maravilhosa Junto com Big Mike Jafari JPA Epicentro E o nosso mestre Criolo Galera Foi algo surreal Eu posso dizer Que foi uma limpeza espiritual Tão forte Poder Mostrar as batalhas ali Pro público do Criolo Pra ele Reagindo as batalhas do Jafari Reagindo as batalhas Do Big Mike Vendo o vídeo especial Do Grajau Rap City Da batalha de 3 anos Ficamos ali 3 horas ali Praticamente 2 horas na verdade Ficamos 2 horas ali Conversando Bateram um papo Muito legal E foi Mano Um momento marcante Na minha vida Tipo Tô aqui Estasiado Feliz pra caramba E espero que vocês Possam ir lá No canal do Criolo Tá É Twitch.tv Barra Criolo E segue ele lá Acompanha os conteúdos Que só tem coisa Que engrandece Tá ligado Coisa que alimenta A sua alma Nada de vaidade Nada de ego Tudo espiritual Gente Tudo algo Algo de cultura Preta Sabe mano Algo que tipo As pessoas Tem que saber Das origens De tipo Meu Sabe Resgate É isso mano Resgate da essência Então Ele falar Que é fã Das batalhas Que acompanha O Big Mike Que acompanha O Jafar Que acompanha O meu trabalho Que acompanha O trabalho Dos meninos Do Grajau Rap City Imagina mano Você ouvir isso Do seu ídolo Velho Hoje o Reeliz é um sonho Tá ligado Tô muito muito feliz mesmo Então Hoje temos Oito MCs De alto nível Tá MCs do Brasil todo Que estão competindo Aqui na BDA Digital A BDA Digital Ela tem Esse intuito De renovação De Você trazer Novos ares E novos Olhares Oito Talentos aqui Que vão batalhar hoje Molecada Sinistra Molecada Que tá Tipo A todo vapor Sabe Imagina O sonhador Quando ele acaba De descobrir O sonho dele Ele vai falar assim Meu é isso que eu quero Pra minha vida Esses moleques Tão com uma força De vontade Tão grande E a gente tem Mostrado aqui Tantos talentos Que tipo Porra mano É um Tá saindo fumaça Tá ligado Tipo De tanta vontade Que esses moleques Tá velho E a média De idade Dos MCs Que estão aqui Hoje A maioria Deles Tem Média Média De 15 anos De idade Tem de 12 Tem de 13 Tem de 17 Tem de 18 Já teve Mais de 20 Mas a média Mesmo Fica em 15 anos De idade Se eu tivesse Me descoberto Com 15 anos De idade Nossa Eu ia ter feito Tantas coisas Mais Pela cultura Tá ligado Mano Eu poderia ter feito Tanta coisa Mais Mas Tudo tendo seu tempo Nunca é tarde Eu comecei aos 23 Depois de ser formado Em educação física Eu tinha acabado de fazer faculdade Poderia estar dando aula Poderia estar fazendo mil coisas Mas não mano Eu estou aqui fazendo rap Eu estou aqui com vocês E realizado Tá ligado Então gente Nunca é tarde Tá Vamos pra cima Wills Victor Augustin Lil V Deidara Snake Brenos E Khan Tá joia Então família Esses são os 8 MCs Que vão batalhar aqui hoje E eu quero que vocês Votem Com a maior sinceridade Do coração de vocês Por favor gente Eu não quero Ter que ver panela E ver votação errada Aqui Se tiver E se eu ver que tiver feio A gente vai Intervir Eu não coloquei jurados Aqui hoje Exatamente pra não ter Esse tipo De atitude Eu quero confiar em vocês E quero que vocês Votem Com a maior sinceridade Do coração de vocês Não fortalece O amigo Que tá perdendo Por favor Isso é o maior Erro da vida De vocês De ver a evolução De alguém Porque se você Vota pro seu amigo Sabendo que ele tá perdendo Isso não é ajuda Isso é atraso O seu amigo Vai demorar muito mais Pra evoluir E é na derrota Que a pessoa cresce Ponto Não quero saber Não quero saber De panela Aqui Tô dando a ideia Papo reto Então mano Muito obrigado A João Sullivan Três meses inscritos Amorosos nos games Os cara consegue Tipo Mais de 3 mil subs Numa live E a gente tem aqui Nossos queridos E muito amorosos 98 inscritos Bem sais Tá ligado mano O hip hop Não tem esse mesmo Engajamento Que o mundo dos games E a galera Também tem uma outra visão Mas se você Quer ajudar O canal Batalha da Aldeia Esse é o momento De você chegar E conhecer aqui Os pacotes que tem Tá ligado Pra quem tem Amazon Prime Você pode se inscrever De graça Tá mano Você que tem Amazon Prime Tem direito De se inscrever Em qualquer canal Da Twitch Gratuitamente Então escolhe O canal Batalha da Aldeia E fortalece nós Porque eu vejo Os canais aí De game Os cara tem mais De 3 mil subs Numa live E a gente tem 98 subs por mês E eu falo Que que tá acontecendo senhor A gente faz isso Com tanto amor Ai meu pai amado Que que faz Essa galera Gostar da gente Mas ó É de coração Tá O bagulho Mano Tem que ser espontâneo Um dia a gente vai ter Esses 3 mil subs Por live aí Igual esses caras Tem aí no mundo afora Eu não tô invejando Eu almejo Eu não invejo Eu almejo E são pessoas Que eu vejo Que merece Tá E ó A gente destravou Um bagulho tão legal Pra vocês Que são subs Todos os inscritos Aqui Do canal Batalha da Aldeia Na Twitch Vão aparecer Na tela Batalha de segunda Aqui no estúdio A gente abriu O paredão Da BDA Com os fãs E os subs Do nosso tweet Então se você quer aparecer Na tela Da televisão Aqui da live de segunda É só você se inscrever Aqui no nosso canal Ai você baixa o discord E a gente libera o acesso E você liga a webcam E aparece na nossa televisão Junto com os outros subs Que estiverem a fim de aparecer Fora isso você tem O brasão Da batalha da aldeia Tá vendo alguns inscritos Como é Ó O Vitinho aí ó O Vitinho tem uma pena Ele é inscrito por um mês Tá ligado mano Olha ali A batalha da aldeia Falando Aquele É o brasão master Tá ligado mano É o símbolo Que fica na frente Do seu nome Pra mostrar Que você faz parte Da nossa família Na Twitch Tá ligado E você Não assiste propaganda Você Tem os emotes exclusivos Dos MCs Da batalha da aldeia Todos os MCs Tá ligado E mano E você pode digitar Quantas vezes você quiser No chat Sem limitador de time Tá ligado Então Esses são Os benefícios Aqui da plataforma E galera Aqui na Twitch Estamos com programação De segunda a sexta Eu quero que vocês Deem força pra nós aí Firme e forte Fechou E ó Tem o Discord Galera Domingo Segunda E terça É crucial Pra quem quer Tá aqui Batalhando na aldeia Domingo Segunda E terça É dia de seletiva No Discord Da aldeia Pra BDA digital Tá bom Família Se você é MC Se você tem um sonho De batalhar aqui É domingo É segunda E é terça Na parte da tarde No nosso servidor Oficial do Discord Que você se inscreve Você participa Você vai pro sorteio Certo Então mano Por favor gente Todo mundo aí ó Exclamação Discord No nosso chat Que você vai ver Tudo aí Os links Que você pode entrar Na nossa plataforma E seguir a gente lá Já temos mais de 6 mil pessoas No nosso Discord Olha que a gente tem pouquíssimo tempo Fechou? Então galera No mais Esses são os nossos recados Essas são as nossas boas-vindas Pra vocês Espero que vocês possam Desfrutar da melhor forma Essa live E vamos pra cima Bora pro sorteio Da primeira batalha Os MCs são Deidara Victor Augustin Wills Snake Khan E é isso mano E o Brenos Tá ligado mano? Augustin Wills Deidara Victor Liu V Brenos Snake E Khan Esses são os campeões Das últimas 4 BDA digitais Tá joia? Então vamos lá Eu saí do fundo do poço Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo tipo astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu tô vencendo toda a batalha Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo ficando em alta Eu saí do fundo do poço Agora minha conta cai grana